Salve, salve galera, estamos de volta para mais um vídeo de EFootball 2020 Mobile, aqui no canal. Aqui no canal, FC1 EFootball, né? É que eu não reconheço, eu só já estou chegando. E hoje vamos ver aqui nas novidades de domingo aqui, tá? Sempre muito bacana mesmo, tá? Chegou o evento English Crumbs, né? Tá dando, né, pra gente aí, 50 morridinhas mais 3 preparadores de habilidade, tá? E aqui contra a IA, né? Tá dando pra gente aí, preparador de posição, tá? E aqui, ó... Contrato, né? Chegou ao box English League midfielders, né? Trazendo aí o Gareth Bale, né? Com habilidade com usamento seco, Robson e o Fletcher, tá? Deixa eu ordenar aqui o tipo de carta... Aqui, ó... Além deles fazemos aqui o Tonali... O Bele, o... Bissomar... Casemiro, o Vieira, o... O McNeil, McNeil... O Philips e o... 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 Vamos ver aqui a ficha dos jogadores... Então vai ensar aqui o vídeo e eu vou... Trazer a ficha... Beleza? Foi... Valeu... Fui... Bom, pessoal, não tem como mostrar o viral ainda não, né, mano? Infelizmente... Eu soltei o viral dos jogadores, mano... Então... Ou ou... Não tem como só tocar essa gravata... Só tu... Ah! Tem que só tu olhar essa gravata... Não. Só tu... Ai... Não... Ah! 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. E aí É isso aí É isso aqui Fica quieto Não, é pra quê? É isso O overall era pra O overall era pra Não soltar, pô Não soltar até o momento, pô Felizmente, pô Mas quando eu soltou, pô Eu falo É isso, né? Eu vou Passar o nosso vídeo de hoje, tá? Essa semana ela saiu a Saison 8, tá? É Tá, pode ir Vai acabar Acabar nessa quinta-feira Dia 8, dia agosto, tá? Dia 8, dia agosto Vai lançar a Saison 8, tá? Nessa quinta-feira, tá? Então sempre Estão contando toda a coisa de vocês aí Nessa live aqui, tá? Nesses vídeos aqui, tá? E é isso Eu vou encerrar, tá? Essa semana, quinta-feira Eu lancei a Saison 8 Eu lancei As novas bocas Contratos selecionados, tá? Essas novas bocas aqui Essas bocas Contratos selecionados aqui Vão acabar, tá? E aqui, né? Nas missões O passo de partida Vai acabar Dia Sete Beleza Já sete de agosto, tá? E é isso Eu vou Encerrar o vídeo, tá? Valeu de março Se vocês estão gostando, tá? A gente se vê Logo, logo No próximo vídeo Tamo junto É isso Eu vou ficando por aqui Um abraço pessoal E fui galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau